Querida Maíra Goulart, está aqui presente do LAPICOM, do maravilhoso LAPICOM. Você estava acompanhando aqui, evidentemente, eu quero seguir com você nessa toada do Arthur Lira e, mais uma vez, reiterar aqui, né? Quer dizer, como é que essa criatura me faz um discurso daqueles? Você, eu quero saber, Maíra, como é que vai ser isso aí? Quer dizer, ressentido, achacador, que coisa horrível isso aí. Ele saiu do controle. Tudo bom, Maíra? Tudo ótimo. Bom dia a todo mundo, todas as pessoas que estão assistindo. A pauta está quente e eu acho que o desagravo já está posto, certo? Você e o João comentaram brilhantemente o desagravo. Eu vou trazer aqui umas chaves analíticas para a gente entender um pouco o desagravo e entender o que está interferindo nesse início do ano legislativo, porque essa declaração do Lira foi dada na cerimônia de início do ano legislativo. E aí é legal que a gente tem uma lei na ciência política, um postulado, um princípio, que é claro que não é um consenso, né? Mas para o meu grupo de pesquisa e para mim funciona muito como chave analítica, que é a ideia de conexão eleitoral. Conexão eleitoral é uma teoria de um autor americano, David Mayhill, que diz o seguinte, a dinâmica eleitoral determina a dinâmica parlamentar e governativa. O que estamos querendo dizer? Quando a gente está pensando no Congresso e no seu relacionamento com o legislativo, tem como variável interveniente nessa relação, mesmo a que é endógena aos parlamentares, a ocorrência nesse ano da eleição municipal e a ocorrência no ano que vem, 2025, da eleição para a presidência da Câmara, que é um cargo progressivamente, né? Que tem aumentado sua importância no sistema político brasileiro conforme decaem as importâncias, respectivamente, dos partidos políticos e de suas lideranças partidárias. Tudo isso para dizer o quê? O Lira está indo como franco atirador para cima do governo porque ele está um pouco sem lugar. Qual vai ser o lugar dele após 2025? Ele não pode se reeleger presidente da casa. Ele é de um estado nordeste. O governo está melhorando sua popularidade, está melhorando a expectativa econômica. Isso no nordeste é ainda mais intenso. Quais são as alternativas que estão surgindo para a Lira? Maíra, exatamente isso que eu tenho pensado aqui desde ontem. Quer dizer, o Lira está no último ano da presidência da Câmara e, na verdade, último semestre, porque a partir de julho, junho, os parlamentares vão estar voltados para as eleições municipais. Ele está tentando fazer o sucessor, que é uma maneira de preservar o poder. E ele precisa do presidente Lula, por exemplo, para definir esse sucessor nos partidos ali que compõem o centrão. Eu acho que aquela frase do Lula nesse momento é muito importante. Quer dizer, não existe centrão. Eu não converso com o centrão. Eu converso com partidos políticos. Então tem o PSD, que tem candidato, republicanos, União Brasil, que é inclusive o candidato do Lira, que é o Elmar Nascimento. tem mais o PL, do Bolsonaro, que a gente nunca sabe onde está andando. 30% do PL vota com o governo. Eu quero saber o seguinte, o Lira pode fazer um estrago nesse semestre derradeiro que ele tem à frente da Câmara ou realmente ele está afadado a ter problemas? Quer dizer, ele fracassar nessa ameaça que ele vem fazendo ao governo? Muito bem, o Lira está querendo indicar seu sucessor, ele não pode se reeleger, ele está querendo fazer valer o seu mandato, o poder que ele ainda tem, que já está contando no tempo que ele vai deixar ele ter. Então ele já vira um pato manco, que é a terminologia que a ciência política utiliza para falar de incumbentes, quem está no cargo, com o prazo para abandonar esse cargo. É, pato manco não é o muro, não. É isso aqui que ela está falando. E nem é capacitismo, hein, gente? Me poupa dessa. Acabou, acabou. Muito bem, mas tem uma outra questão aí que vai limitar o espectro de atuação do Arthur Lira e é o fato de que os parlamentares, os deputados federais, precisam eleger vereadores e prefeitos porque esse é o campo de atuação em que ele vai obter seus votos em 2026. Os deputados federais, né? O deputado federal, ele trabalha em Brasília, mas a sua votação vem dos estados e municípios nos quais ele não está. Quem é o intermediário? Quem são os intermediários nessa relação? Prefeitos e vereadores. Então os deputados federais, sobre os quais Lira tem alguma ingerência, isso é inequívoco, vão estar voltados para a eleição municipal. E em muitos espaços, essa eleição, ela tende a ser mais favorável para aqueles que se mostram capazes de mobilizar recursos. E quem tem os recursos? Governo federal. Então para um prefeito, para um vereador, essa posição muito oposicionista ou muito crítica ao governo não é particularmente estratégica num ano eleitoral, exceto para uma minoria de prefeitos e vereadores que tem a sua base eleitoral muito ativada em termos de polarização. Ou seja, ele queimou a largada, né? Eu tive essa impressão, assim, o Lira queimou a largada. Está com muito apetite, está indo com muita sede ao pote, não é? E quando o político faz isso, ele fatalmente acaba se dando mal. Você entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, o Lira... Sim, eu acho que ele jogou mal. Não é que ele ficou na largada, ele jogou mal. Porque, por exemplo, essa gritaria em torno dessas emendas, dos 5,6 bilhões de emendas, isso é muito... Você sabe que eu sou um pouco cabreira na linguagem popular, né? Eu acho estranho. Sabe por quê? Em ano eleitoral, para os deputados federais, é bom que dê uma demorada a liberar isso. É bom que tem essas contendas agora no início do ano para liberar perto das eleições. Outra questão. Se o parlamento veta a decisão do executivo, essas emendas não são impositivas. Elas vão ter que ser negociadas com o governo de todo modo. E o governo pode, sim, ir liberando aos poucos, liberando mais perto da eleição. Então, eu acho isso tudo... Eu acho que é um cavalo de troia, é uma encenação que deve ter outras coisas por trás. Reforma ministerial vindo à tona, a eleição do sucessor, Marcos Pereira se movimentando como um possível candidato fortíssimo. Exatamente. Eu acho que o Lira aqui, o pessoal está falando, ganancioso. Aqui o perfil está dizendo o seguinte, o respect constituinte. Cinco meses para a campanha de sucessão. O Lira está expirando. Eu achei que ele está perdendo o poder e está estribuchando ali. Bom, vamos aguardar, vamos acompanhar. Eu acho que... Ele reclamou muito do Padilha também, o Lula não está gostando disso. Por mais que a gente possa também até criticar o Padilha, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, mas o Lira vai com tal ódio para cima do Padilha, que é uma coisa que assusta muita gente. Vamos falar... Eu acho que tem alguma coisa que tenha a chance de segurar o Padilha no cargo, é isso. Porque agora não tem como o Lula demitir o Padilha. Se não, ele vai dar o braço ao torcedor e para o Lira. Então, tem muita coisa estranha aí. Ele está jogando muito mal. Quando você abertamente queima um ministro, você vulnerabiliza o presidente na hora de trocá-lo, entendeu? Está jogando mal. Compara a performance dele, Conde, com a do Pacheco. Isso. O Pacheco joga bem. Pacheco está suave. Ele está dirigindo o canhão dele para os ministros do STF, que há de convir, estão exagerando no uso da sua toga e está comprando essa briga com eles e, com isso, alinhavando sua base eleitoral no campo conservador, em Minas, que ele vai precisar se ele quiser vir para o governo estadual. Ele está consolidando um lugar para ir. Sim. Ele está pensando a longo prazo. Exato. E o Lira não me parece estar consolidando um lugar para ir em termos de relação com o cidadão, em termos de eleição. Ele alinhava muito em termos de elites políticas dentro do próprio Estado e dos representantes, mas eu não estou conseguindo visualizar com que eleitor ele está dialogando. É claro que ele não é nenhum ignóbio, que ele está dialogando com essa montanha de emenda que ele está mandando para os territórios que os amigos deles controlam e a sua própria família. A sua própria família está construindo um império político a partir desses recursos das emendas que estão sendo transferidos para lá. Mas ele me parecia ter cacique para mais, para mais do que um caudilho restrito a um território determinado. Agora, de qualquer maneira, nós temos um problema, não é, Maíra? O Lira é um subproduto desse problema de distorção na relação entre o executivo e o legislativo nesses últimos anos, notadamente desde o golpe contra Dilma Rousseff. A gente vai precisar arrumar um pouco isso, senão o Brasil está virando um país semi-presidencialista ou semi-parlamentarista. Você tem alguma visão sobre esse problema que a gente tem? Não tem como a gente não concordar com isso que você está dizendo. Mas, e aí eu faço só um papel aqui de advogada no diabo, através das emendas o governo está conseguindo interagir com um congresso que lhe é muito desfavorável. Eu não sei em que medida esse congresso que é conservador, que é fisiológico e que tem pouca organização partidária, ele está pouco organizado em atores coletivos, é uma miríade de parlamentares interessados apenas no seu próprio feudo, lá no seu território, em manter seus votos, em eleger seus amigos, sem projeto de nação. Então, mesmo chamá-los de conservador, como se eles fossem detentores de um projeto nacional, eu já acho exagero. Eles não têm projeto. Então, pelo fato de eles estarem correndo atrás de recurso, de alguma maneira o governo consegue orquestrá-los a partir desse interesse. Eu só estou problematizando que o fato de que as emendas, elas, por um lado, são uma ferramenta que estão viabilizando uma relação com um legislativo, e aí, para mim, esse é o problema, um legislativo que não tem projeto nacional, um legislativo que não tem mecanismo de agregação. Não tem imaginação. Não tem imaginação. Não tem... Você tem toda a razão, perfeito. Certas coisas parecem óbvias até serem enunciadas, que eu acho que é o que você está dizendo aqui. Quer dizer, é preciso dizer isso. É uma oposição, são ilhas, as pessoas estão ali meio perdidas à deriva, e quem tem um norte ou um sul, de fato, a gente está vendo que é, com todos os senões sempre deixando claro aqui, é o governo, é o presidente Lula. Porque senão, a gente coloca tudo no campo das instituições. A gente bate papo, pega um Uber, conversa com um cidadão, o que o cidadão fala? É um absurdo a emenda, é um absurdo a emenda, o problema está nas instituições, mas a criatura continua votando nos mesmos legisladores. O problema não está tanto nas instituições, mas está nas pessoas, nos atores, nos legisladores, que não tem projeto para além de amealhar uma emendinha aqui, uma emendinha ali. E vamos combinar, nesse quadro todo, 2023 foi um sucesso total para o governo. O governo aprovou quase tudo o que quis, não é verdade? Não é uma coisa estranha a gente pensar nisso? Quer dizer, acho que 2024 não vai ser um passeio que nem foi 2023, mas acho que também não é motivo para a gente ficar apreensivo. Acho que em comparação com 2023, vai ser até mais fácil, porque vai ter eleição. Isso, vai ter eleição. Quem é que vai querer ficar marcando posição num ano eleitoral? Só essa minoria que depende da polarização para se eleger. O resto não vai nem a Brasília. A partir de junho ninguém mais vai. Maíra Goulart, aqui no 11 News, sempre luminosa, sempre importante ouvir a Maíra, que já tem um fã-clube aqui, que adora, fica esperando. Como é que está o Huguinho e o Brizolinha? O Huguinho está lindo e o Brizolinha está levado. Ele olha na minha cara e eu falo não pode fazer xixi aí e ele faz. O Brizolinha é o pão. Não tenho autoridade. É o pug da Maíra, viu? É o pug da Maíra. Duas lindezas, né? Duas lindezas. O Brizolinha, quem que é o mais velho? É o Hugo Chaves? O Guinho. O Guinho já transcendeu. É claro que ele é o mais velho, né? Porque esse nome é um nome datado. O Hugo Chaves ainda era vivo. Eu ainda era chavista. Coitado, o bichinho herdou o nome de uma coisa que já passou na vida. É claro que é o Guinho. Que bonitinho. Ele está lá com o... É bem que eu sou política, né? Imagina eu ter um cachorro com o nome de Hugo Chaves nessa altura do campeonato com a maluquice que virou a Venezuela. Com a maluquice que virou aquele país, nosso irmão, que a gente precisa também, enfim, costurar nossos laços, recosturar sempre os nossos laços. Maíra Goulart, Zema. O Zema, de repente, me aparece dizendo assim, não, se não tiver vacina, criança tem o direito de se matricular, professor também não precisa tomar vacina, o cara me solta uma série de coisas assim. Quer dizer, o que ele está querendo, Maíra Goulart? marcar território? O que é esse processo aí? Eu tenho uma chave interpretativa para isso, para a gente discutir. Acho uma coincidência muito grande o fato do Zema ter se marcado como um ator bolsonarista, não vacinar. Não vacinar é um símbolo de que você é da extrema direita global, né? Esse argumento antivásico... É um carimbo, né? É um carimbo, é um símbolo, uma bandeira. Ele levantar essa bandeirinha na mesma semana em que Tarcísio faz parte de um evento, aquele evento é muito importante. O evento de lançamento das obras do túnel que vai ligar a Baixada Santista a São Paulo, se não me engano. É um túnel pequeno, mas é uma obra importante para o estado de São Paulo. E o governador Tarcísio participou junto com o presidente Lula desse evento. Eu não sei se você se lembra, o Lula tinha dito que não ia dar a obra para São Paulo, que ia fazer 100% sozinho. O Tarcísio disse se você fizer isso, eu vou mudar de partido. Eu vou para o PL e vou virar bolsonarista. Essa parte do Bolsonaro... Mas o que ele estava dizendo? Eu vou virar um bolsonarista hard. Um bolsonarista que não vacina ninguém. que faz discurso antivacina. O que o Lula fez? Deu. Deu a metade da obra. Deu esse palanque para o Tarcísio. Deu essa proximidade com o governo federal para o Tarcísio. Tanto que, no evento de lançamento, alguém gritou que... Gritou, não sei se você viu, volta para o PT. Não, eu me diverti. Até hoje eu estou rindo. Até hoje. E aí, o que o Zema está dizendo? Olha, se tiver vago esse lugar de governador bolsonarista, estou me apresentando para o serviço. Estou me apresentando para o serviço estando no colégio eleitoral importantíssimo com Minas Gerais. Então, o que está sendo discutido nessa movimentação, o que está sendo vislumbrado nessa movimentação do Zema é um lugar na sucessão da chapa bolsonarista para a presidência da República em 2026. A Ema Ira Goulart fazendo essa análise tão precisa aqui. Deixa eu trazer o comentário do nosso público. Érica Leal está dizendo aqui, vamos aumentar aqui o box do comentário, sempre importante. Zema é cria mais velha, acho que ela quis dizer do traste. Não se esqueçam que esses governadores se reuniram em Minas Gerais para traçar estratégias comuns. Roberto Henrique está dizendo, temos que aproximar mais os ministérios dos municípios para ir anulando a força indevida do parlamento. Ele é de Campo de Goitacasa. Olha que interessante, importante isso, o ministério está mais perto dos municípios. E aí, você quer comentar isso? Não, eu quero elogiar. Elogiar essa posição. Essa posição é muito inteligente, que é tirar os mediadores, que são os deputados federais. Exato. Que não gostam quando o Lula vai para o Estado com o ministro e alguns deputados até se recusaram a ir na delegação porque se sentiram diminuídos e tudo mais, na composição do palanque e tudo mais. Agora, ninguém vai impedir o Lula. depois a gente tem que resgatar isso. Há uns meses, o governo federal estava fazendo um projeto de capacitação de prefeitos, se eu não me engano, prefeitos, não sei se prefeitos e vereadores, para que eles concorressem em editais do governo federal. Depois vamos resgatar isso, porque parece que esse comentário já está na cabeça do governo federal. E ele é uma estratégia maravilhosa. para que os municípios possam utilizar tudo que tem direito com relação ao recurso do governo federal. Está aí a importância dos editais, tanto para a cultura, acho que a Margarete Menezes tinha anunciado também um programa desse tipo para que os municípios chegassem mais perto dos ministérios. Maíra Goulart, Transparência Brasil. Daqui a pouco eu vou receber aqui no nosso 11 News o Fernando Hideo, o advogado, que entrou com a representação junto com o Marco Aurélio de Carvalho, junto ao STF, justamente para notícia crime. Quer dizer, que raio de apito que toca essa Transparência Brasil? Antes de passar para você, já vou mostrar aqui a foto da diretora da Transparência Brasil em 2016. Olha só o que ela postava no Twitter. Esse aqui é o pichuleco do Lula, uma coisa tão medonha que foi feita aqui por aqueles terroristas de rua. Quer dizer, Transparência Brasil me parece um instrumento do imperialismo para propagar essa coisa da perseguição dos golpes judiciais pelo mundo. O que você tem a dizer para a gente do Transparência Brasil? Só contextualizando, o Toffoli, o ministro do STF, entrou com uma notícia crime contra o Transparência Brasil para averiguar se essa ONG tirou proveito da leniência que a Lava Jato tinha ali direito ou adquirido esse direito de receber os valores da leniência da Petrobras. Maíra. Eu vou fazer agora de novo a advogada do diabo. Eu peguei para entender direito essa relação da JIF com a Transparência Brasil. Acho muito estranho a Transparência Brasil dar uma consultoria para uma empresa acusada de corrupção e depois se manifestar sobre o grau de corrupção do judiciário que estava estabelecendo um acordo de leniência com essa mesma empresa. Bem, tendo isso dito, acho esquisito o comportamento do Toffoli. Me parece uma reação muito imediata ao relatório da Transparência que saiu. E talvez não seja a melhor reação, né? Ele usar a toga para dizer o que a gente está dizendo aqui, só que a gente não tem toga. O que a gente está dizendo é Transparência Brasil não faz o seu ranking de maneira isenta. Transparência Brasil serve a propósitos exclusos. Nós podemos dizer isso, mas o Toffoli resgatar, porque isso aqui talvez a minha ignorância não tenha me permitido entender muito bem, porque me parece que ele resgatou algo que já houve em manifestação do Judiciário que era improcedente essa acusação de que a Transparência Brasil tinha de alguma maneira se locupletado dos resultados do acordo de leniência. Parece que já tinha havido uma manifestação do Judiciário. É isso que... Desculpa te interromper, mas é isso que eu vou pedir para o Fernando Ideu explicar para a gente aqui, porque ele é um dos advogados que representou, que acionou o Toffoli. Desculpa, pode continuar. Ah, então eu vou ter que ficar para assistir, porque realmente eu acho sem entender, não só advogada, sem entender dos meandros do processo, parece que o Toffoli está um pouco exagerando no tom, exagerando naquilo que a gente sempre conversa. É importante que os ministros do Supremo não ajam como lobos solitários, que o Supremo Tribunal Federal aja como um corpo, porque isso aumenta a legitimidade. desse corpo, desse poder, que tem a função de ser guardião da Constituição. Então, convém que ele não esteja muito associado a temáticas muito polêmicas, ou que tenham uma marcação política muito forte. Ainda mais nesse contexto atual, em que o Supremo vai ser um lugar para onde o governo vai recorrer, caso ele não consiga controlar o Congresso em pautas que retrocedam os direitos civis. Me parece que essa relação está se consolidando. A gente não comentou a posse do Flávio Dino, mas essa aproximação do governo federal, do partido, do PT, desses atores, com o Supremo me parece para consolidar uma rota de um lugar em que você... Eu acho que tem a ver com a configuração do Brasil nesse momento. Quer dizer, o Supremo foi atacado, as instituições foram atacadas durante anos a fio, e agora você tem um rearranjo que acho que tem como efeito colateral aproximar, às vezes até demais, o STF do Executivo. Pelo que eu entendi, você está dizendo que o Toffoli também pode estar queimando um pouco alargado aí por decisões monocráticas. Ele tem feito decisões... Por exemplo, ele anulou a leniência da Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, de 10 bilhões, 10,3 bilhões, e o PGR agora, o Paulo Gonê, já pediu para que o Toffoli reveja essa posição. Isso enseja a desconfiança do STF. Acho que é isso que você está destacando aqui com a gente. falou. Exato. Isso dificulta a consolidação de um entendimento sobre a Lava Jato. A gente estava caminhando para consolidar um entendimento sobre a Lava Jato que diz respeito à usurpação dos poderes do Ministério Público Federal por interesses políticos. Eles usurparam, exageraram no uso do seu poder, se desviaram das suas funções constitucionais em prol de um projeto político, que era tirar o partido dos trabalhadores do governo. Essa consolidação desse entendimento sobre a nossa história recente precisa de maior zelo por parte dos atores que estão envolvidos nessa situação. Não adianta querer que as coisas caminhem de maneira muito rápida. Me parece que ele está apressado. É que alguns analistas e alguns comentadores, assessores ali de Brasília, próximos ao STF, ao presidente Lula, dizem que o Toffoli está um pouco descalibrado, porque o Lula ainda não perdoou o Toffoli. Existe essa mística, que é real. A gente sabe disso, que o Toffoli tinha dado aquelas decisões de o Lula não poder ir no enterro do irmão, depois todo aquele problema de o Lula. Oi? O netinho dele também. O netinho, né? Não foi uma coisa assim, tranquila, né? O Toffoli hesitou, né? Então, parece que o Lula guarda muita mágoa. Mas, já há informações de que eles marcaram o encontro. De qualquer maneira, de qualquer maneira, você tem toda razão. Quer dizer, enquanto o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o Usanin, né? E todos os outros ministros ali, tirando até os indicados, pelo Bolsonaro, tem uma relação com o Lula assim, muito produtiva, na minha visão. O Toffoli, ele está um pouco apartado disso e acho que isso também afeta, né? Um pouco a objetividade dele nos julgamentos. Está por isso que ele está... E prejudica a sepultamento ou controle da pauta no Senado Federal de restringir as decisões monocráticas do Judiciário e de fazer mandato para o Judiciário, que é aquela pauta que o Pacheco sinaliza que quer vir tramitar, né? No Senado Federal. Perfeitamente. O Pacheco que está sabendo jogar politicamente e o Lira que é um troglodita, como a gente viu aqui. Maíra Goulart, obrigado, viu? Gente, sua participação sempre legal. Diga. É um prazer. Excelente semana para todo mundo. Espero que todo mundo se esbalte no Carnaval. Você vai trabalhar no Carnaval, Rony? Olha, eu preciso dar essa resposta hoje. Acho que eu vou tirar uns diazinhos de descanso só e depois a gente vai, porque jornalismo não pode parar, né? Tem que se preparar, porque esse ano vai ser brabo. Tá bom. Vamos lá. Obrigado, Maíra. Um beijo. Um beijo.